Dona Eleveira, como é que está a ser a sua experiência no Centro Terapêutico da Vila Jasmin até o momento? Boa e má. Então, porquê Dona Eleveira? Eu gosto de vir, depois eu falo e fico cansada, chego a casa muito cantada, mas depois outro dia, eu gosto de companhia, mas gosto de estar só, e só me resumindo para aqui, porque infelizmente não vejo para ler, porque eu gosto muito de ler, tenho lá em casa muitos livros, e tenho que fazer em casa, mas eu não posso, estar lá a olhar para o balão, a televisão não presta, olha, estou dizendo mal da televisão. Ou seja, e aqui tem muitas pessoas com quem falar, não é Dona Eleveira? Tem pessoas conhecidas, que é a Fernanda, que é da terra onde eu vim parar, depois de casada, quer dizer, eu já estive seis anos de casada na minha terra, depois o meu marido e o filho. Sua terra é São Roque? Milhares de São Roque. Sente que a sua dignidade está intocável, uma vez que está aqui no Centro Terapêutico? Perfeitamente, eu vim porque quis, os meus filhos não me empurraram para aqui. Eu riquei em capacidade mental, graças a Deus, e depois Deus deu uma alegria e eu sou muito feliz com isso.